E aí, meu povo do nono ano, beleza? Vamos terminar essa apostila aí. Na passada eu falei daquela situação eufórica dos Estados Unidos, do pós-guerra, aquela ganha que gera muita riqueza, Estados Unidos como potência, só que tudo na vida tem um problema, e os Estados Unidos teve, ele arcou com esses problemas, que é a crise de 29, tá? Então, é uma parte econômica complicada, viu? Você fala, nossa, difícil demais, vou tentar simplificar muito para você entender, tá? Os pontos importantes para a gente não ficar perdido. Então, você tem esses anos 20, pós-primeira guerra, que os Estados Unidos, eles saem da guerra bem, né? Porque não é o palco da guerra, ele vendeu muito para os países europeus, tá? Ele usou daquela indústria, os bens de consumo, os Estados Unidos são credores, crédito fácil, então você pode comprar tudo, o cara que é pobre acha que é rico, né? Isso uma hora chega e uma hora você não vê o dinheiro mais, tá? Que é o que vai acontecer. Então, com o clima de prosperidade, as pessoas começaram a investir em ações. Lembrando que nos Estados Unidos você tem o liberalismo. O que é isso? O Estado não dá palpite na economia, a economia se autorregula, concorrência, tá? Então, é o seguinte, quando a gente pensar aí na crise de 29, o que quebrou foi o sistema privado de indústrias. Então, com esse clima de prosperidade, as pessoas começam a investir em ações, em ações em fábricas, em indústrias. O que que é isso? Ações. Você compra um pedacico da fábrica lá, da indústria. 0,00001 lá é seu, é seu. Então, você investe. Se a fábrica ir bem, se a empresa ir bem, a sua ação sobe. Então, é um investimento especulativo. Você pode investir na Bolsa de Valores, em ações, e se dá mal, né? Não pode se dar lucro. Mas o que que aconteceu? Nesses anos 20, com esse clima de prosperidade, a galera achou que isso ia durar pra sempre e começava a investir em ação, tá? Eu tenho 100 dólares aqui, eu vou àquela empresa, vou comprar lá, 0,0,0,1%. Aí dá o seu dinheiro, banco investe em ação. Por quê? Tem aquela mentalidade americana, que era o seguinte, quanto você mais produz, mais a galera consome. E se a galera não tá consumindo, produz mais, porque ela vai consumir mais, ela vai estimular. E esse pensamento deu errado. É dois tipos de pensamento. É esse, né? Eu vou produzir muito, porque eu vou estimular a compra, ou eu espero a demanda e produzo. Eles não foram nessas. Quanto mais eu produzi, mais os americanos irão comprar. E nesse clima de euforia, de todo mundo dar certo, a gente tá num país rico e tal, o que que aconteceu? Todo mundo comprou na bolsa. E as empresas produzindo, produzindo, produzindo. O problema é o seguinte, essa população não vai acompanhar a produção. Ela não vai conseguir comprar mais, entendeu? Porque você tem o mercado sempre produzindo, produzindo, porra, chega, não aguento mais. A sociedade não acompanha a produção. Essas empresas não vão vender como estavam vendendo. Tá? Então, as ações não vão valer muita coisa. Os países europeus, que os Estados Unidos emprestavam dinheiro pra pagar e tal, estão começando a se recuperar e eles não precisam, eles não estão dependendo tanto dos Estados Unidos. Certo? E aí você tem, aí a galera que comprou a ação, o dinheiro investido nas empresas, né? Vê que não tá indo muito porque as fábricas começam a quebrar, porque não vendem, porque não vendem, produzem. O que que vai acontecer? Essa superprodução, a sociedade não acompanha. A galera, as ações que elas compravam, vão começar a vender. Vixe, eu tô vendo que tá mal, vou vender a ação. E um começa a colocar a venda de também, outro começa, outro começa, outro começa, outro começa, todo mundo começando a vender a ação. O que vai acontecer com os valores das ações? Vão ir, vão ir pro sábado. Então, ó, com indícios de uma crise, empresários começam a vender ações e você cai o preço. Num dia vai todo mundo vender a ação, a bolsa quebra, por quê? As ações não vão valer nada, ninguém vai comprar as ações. Se elas não valem nada, ninguém vai comprar. Você tenta vender, ninguém vai comprar. O banco que comprou a ação, vai tentar vender, não compra. O banco investiu o dinheiro, investiu o seu dinheiro que tá lá no banco. Aí o cara vai pedir o dinheiro no banco? Não tem, eu investi, não tenho dinheiro pra te dar. O banco quebra. A empresa já tá quebrada, porque não vende. A empresa quebrada demite, desemprego. O carinha que achou que ganha muito dinheiro em ação, perdeu o dinheiro, especulação, investimento. Então, as ações a vendas, sem compradores. As empresas decretam falência. Esse mercado de ação, essa bolha aí, quebra. Quebra da bolsa de valores. É um efeito dominó. Quem pegou dinheiro emprestado, investiu na bolsa, a bolsa quebra, o banco quebra, o banco não tem dinheiro. A pessoa que vai no banco, o banco não tem dinheiro. A pessoa que tá endividada, a pessoa investiu na bolsa, agora não tem dinheiro mais pra nada, fica endividada. Isso gera desemprego. Se você tem desemprego, você não tem dinheiro pra comer. Isso gera fome. A crise de 29 gerou nos Estados Unidos. Aí é o pessoal na bolsa, né? Olha lá, em frente à bolsa de valores, assustado. O que que tá acontecendo? É a crise do liberalismo econômico estadunidense. E atinge todo mundo. Aí que a gente chama de grande depressão. Aí é um cartaz, ó. Cotação da bolsa de valor pra ver o preço. Você tem um cara cartola, né? Um cara magnata, uma senhora, um trabalhador comum, dá pra ver pelo avental, né? E quando todo mundo começou a investir na bolsa. Tem uma lenda que fala que o Rockefeller, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, né? É uma lenda, né? Mas, enfim. Ele tava engraxando o sapato. Aí o menininho tava engraxando o sapato e fala, nossa, eu fiquei sabendo que uns papéis lá da bolsa tá valendo muito, né? Aí o Rockefeller para e pensa, bom, se o engraxate sabe de mercado, alguma coisa está errada. Aí ele tira as ações um pouco antes da quebra da bolsa e tal, né? Mas é aquela coisa, ah, ó que legal, eu vou no banco, peço dinheiro, vou comprar crédito. Sabe aquela coisa de parcela? Divido em muitas parcelas. Chega uma hora que eu não consigo pagar mais. Dinheiro que eu tinha e eu investi na bolsa, a bolsa quebrou, não tem retorno. Eu fico desempregado, eu posso ser doutorado, diplomado, eu passo fome. Não tenho como alimentar a minha família. Eu não tenho dinheiro, ninguém me dá trabalho. Acabou, a economia quebra, você não roda a economia mais. Ninguém tem dinheiro para consumir. O período da grande depressão, isso atinge todos os setores sociais. Então, o período de grande depressão é o período após a quebra da bolsa, essa crise de indústrias que atinge empresários e trabalhadores. E todo mundo que dependia dos Estados Unidos quebra junto. Quem os Estados Unidos comprava, para quem os Estados Unidos vendiam. Agora ele está quebrado, não vou comprar mais de ninguém. Os Estados Unidos comprava café no Brasil. Os Estados Unidos quebravam, vai comprar café? Não, quebra o Brasil. Então, todo mundo capitalista que estava ligado aos Estados Unidos quebra junto. Menos a União Soviética. Lembra na aula de Revolução Russa? Que eles se fecharam, o Stalin se fechou. Lembra daquilo? Aí a pessoa vai começar a virar socialista. Oh, deu certo e tal. Vira aquela confusão ideológica, aquela briga ideológica. Essa é uma foto muito famosa, tem lá na sua poste dos dados dela. É uma migrante, é uma mãe. Essa mulher tem 30 e poucos anos. Não tem como alimentar os filhos. As mulheres aí tiveram que barra pesada para sustentar as famílias, porque os pais não tinham emprego. Você teve morte, suicídio. Os caras se matavam com as dívidas, né? Crise de 29. Liberalismo. Então, o Estado não intervia. E o Estado, então, você vai ter em 32 as eleições nos Estados Unidos. Olha só, essa foto é mais para frente, muito famosa, né? Que é a melhor forma de se viver aonde? É do jeito americano. Lembra aquele American Way of Life, ser feliz com o seu carro, consumista? E aí, uma fila de desempregados. Olha a contradição. Os Estados Unidos, toda política, todo país tem as suas contradições, né? Aí, você vai ter as eleições e o Hoover e o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, vai se candidatar. O Roosevelt, ele é democrata. Ele chega com uma proposta de intervenção do Estado na economia. Coisa que os Estados Unidos não gostam muito. Só que ele ganha. Por causa da crise de 29. Então, olha ali, o Estado não estava tomando conta. Quebrou, né? Então, ele sobe ao poder. Ele vence as eleições com esse discurso. E ele cria aí o New Deal. New Deal. O novo acordo. Que é o controle do Estado na economia. Quebraram os setores privados. Lembra? O Estado não. Porque o Estado, que arrecada imposto, não precisa distribuir o imposto, porque era o liberalismo. Então, esse New Deal vai controlar um pouco, vai injetar dinheiro na economia estadunidense para ver se dá emprego para esse povo. Para esse povo trabalhar, para esse povo ganhar dinheiro, e para esse povo investir o dinheiro na economia, ela rodar. Então, ele vai controlar os preços e a produção das fábricas. Você não vai produzir desgovernadamente. Vou emprestar dinheiro aos trabalhadores do campo, que quebraram também. Os trabalhadores do campo vendiam para a Europa. E a Europa tinha quebrado depois da Primeira Guerra. Não vendia. Aí, agora, você não vende mais para o pessoal da cidade. Você tem a crise no campo. Vamos prestar dinheiro, vamos manter esse pessoal no campo, no meio rural, a preços baixos. Vou criar aí a lei trabalhista, seguro-desemprego, fim do trabalho infantil, um salário mínimo, férias, uma aposentadoria. Vou dar dinheiro para esse cara que está desempregado. Pelo menos ele ganha um dinheirinho no final do mês para rodar a economia. Nos Estados Unidos, New Deal, Roosevelt, vai fazer construções de obras, de estradas, de estradas, para quê? Para entregar a população, a população ganhar dinheiro. A intervenção do Estado na economia. Vai agradar todos os americanos? Não, não vai agradar todos os americanos. Os americanos, aqueles empresários, aqueles industriais, que não gostavam muito do Estado tomando conta. Mas é a vida. Então, aí você tem o For a New Deal, que é o Roosevelt, com esse negócio dessa intervenção do Estado, e aí um cartaz de quem era o Coma, falando que é o jeito americano, é de liberdade, de democracia, de empresas privadas. Mas aí você vai ter uma breve recuperação americana até a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, a aula hoje é isso, é difícil esse tema, conselho vocês a lerem um pouco a apostila, qualquer dúvida é me perguntar, tá? Essa aula ficou as bases mesmo, as bases. O que aconteceu para esse sistema americano quebrar, tá? E isso é importante que vai ecoar lá na Europa, que depois a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima.